Excuse me, what time is it? Você não sabe me dizer? Você gostaria de saber mais sobre isso? Let's see! Hey guys, how are you? Welcome back to my channel! Yay! E aí pessoal, como vocês estão? Espero que vocês estejam ótimos, maravilhosos e que vocês estejam aprendendo muito com esses vídeos, ok? Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre expressões do tempo. Claro que eu não vou dizer que tempo é um contínuo, temporal, que blá 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 blá, eu não sei falar sobre isso. Eu sei falar como a gente expressa tempo no inglês. E pra isso eu usei o vídeo anterior de números estar aqui, para vocês que não lembram muito bem como falar de números, ok? Então, hoje a gente vai estar falando sobre mais as expressões que a gente usa relacionado a horas, dias... Mas, antes disso, não se esqueça de deixar um like aqui, porque este vídeo vai ser o maior ao. Estou dizendo a você que eu vou tirar todas as suas dúvidas. Além de que, se você não for inscrito, se você surgiu do nada, meu nome é Aiza, hello! E se inscreve nesse canal, tem um botão aqui bem bonito, vermelho, aqui, pra você apertar. E além de apertar na notificação, para você saber de todos os vídeos que acontecem aqui no canal. Então, voltando para o vídeo. O que a gente vai falar sobre hoje? Primeiramente, a gente vai começar a falar sobre... What time is it? What time is it? Falar sobre a hora. Que horas são? What time is it? Muita gente tem muita dificuldade em falar horas. Tem dificuldade de ler assim, se fala assim, tipo... 12.30. Beleza. Mas não é tão plausível, vamos dizer assim, falar 12.30. Tem muitos linguajares da hora que muita gente desconhece ou não entende. Eu mesma demorei um bocado. Pra entender. Teve uma vez que eu passei uma vergonha, Jesus, que eu falei ao contrário. Mas, enfim. Existem alguns linguajares que podem ajudar. O primeiro que eu vou falar agora é sobre midday e midnight. Como vocês sabem, tem 12 horas da tarde e 12 horas da noite. Mesmo você contando um dia de 24 horas, tem meio-dia e meia-noite. Certo? Lá, eles falam que meio-dia é midday. Repita comigo. Midday. Repita de novo. Midday. Não fala midday. Não. Lembra que eu falei em alguns vídeos anteriores que quando tem duas letras iguais juntas, a gente cancela uma delas? Sim. Então é midday. Midday. Ok? Então, midday seria 12am. Vou falar do am já já. Am é dia e pm é noite. Lembrando, tá? Então, midday seria 12am. Mesmo que aqui no Brasil a gente use muito o sistema de 24 horas, Ainda tem muitos lugares falantes da língua inglesa que usam só o sistema de 12 e 12 horas. Ok? Bom, então se for meio-dia, a gente fala midday. Mas se for meia-noite. Midday. O que é midday? Mid, metade, day, do dia. E como que é meia-noite? Vamos trocar dia por noite. Mid, night. Midnight. Fez lógica porque é midday, midnight? Eu sei que muita gente já sabia. Mas é porque é meio-dia ou noite. Midday or midnight. Ok? Se eu falasse agora que fosse meio-dia e trinta. Midday and thirty? Não! Como é que a gente fala? Lembra que metade de algo, metade de algo é half. Lembra no vídeo de números que a gente falou que metade de algo é half? Então, trinta minutos é metade de uma hora. Thirty minutes is half, one hour. Ok? Tranquila até aí? Mas eu não falo midday and a half. Existem duas preposições que são muito importantes na hora de falar sobre hora. Que são past e to. Qual é a diferença? To significa que faltam tantos minutos para chegar a essa hora. Por exemplo, ten to eleven. Ten minutes to eleven. São dez e cinquenta. Ten minutes to eleven. Ok? Normalmente to a gente usa depois que passou do trinta. Ok? Faltam tanto tempo para as onze horas. Beleza? Mas se eu falo que ainda só passou esse tempinho do horário certo. Por exemplo, doze e quinze eu falo fifteen minutes past twelve. Ou seja, passaram-se quinze minutos das doze horas. Agora, se for doze e meia eu falo o quê? Half past midday. Meia noite. Half past midnight. Ok? Difícil? Espero que até isso esteja tudo tranquilo. Então, vamos fazer exercício. Se for em onze e quarenta e cinco. Eu posso falar eleven forty-five. Ou fifteen minutes to twelve. Ou midday ou midnight. Ok? Lembrando de falar o past YouTube. Ok? Eles usam um sistema de doze horas. Lembrem disso, ok? Mas, Isa, como é que eu posso expressar alguma coisa relacionada ao tempo? Como assim? Por exemplo, estar atrasado, estar adiantado, ser pontual. Se eu estou atrasado ou se algo está atrasado, eu falo aqui, it's late. Ou you're late. I am late. To be late. Estar atrasado é to be late. Repetindo, to be late. Ok? Estar atrasado. Agora, ser pontual é to be punctual. To be punctual. Agora, estar adiantado é to be ahead. Ahead of time. Se eu for falar algo mais completo. To be ahead. To be ahead. Adiantado. To be punctual. Estar pontual ou ser pontual. To be late é estar ou ser atrasado. Ok? Então, Isa, para sumarizar, para resumir, qual é o ponto-chave que eu preciso saber para entender o falar das horas? Primeiro, que eles usam a maioria o formato de doze horas. A.M. and P.M. A.M. sendo manhã. P.M. noite. Ok? Ou tarde, noite, enfim. E, para falar de horas, a maioria não usa os números. Se for, claro, um sistema de vinte e quatro horas, eu posso tanto usar o que eu falei, quanto dizer as horas. Por exemplo, twenty, twenty-five. Ok? Eu posso também usar. Mas, se for um sistema de doze horas, é melhor que eu use esse past. E lembrar do midday, para meio-dia, e midnight, para meia-noite. Que, separando a palavra, a gente sabe que mid é meio. Fazendo que o que fique mais é entendível para a gente. Além de que as preposições, o tempo, dez horas, são as to e past. To é porque falta tanto tempo para. E o past é que já passou tanto tempo de tal hora. Ok? Além de que é metade, é half. A gente também pode usar quarter. Lembra de quarter, se for quarto. Um quarto seria trinta por dois, daria quinze. Então, quinze minutos. Então, se passarem quinze minutos do meio-dia, eu posso falar fifteen past twelve. Ok? Fifteen past twelve. Seria doze e quinze. Eu recomendo não usar frações maiores do que essa. Ok? Então. Espero que tenha ficado bastante claro. Eu vou precisar fazer uma parte dois desse vídeo. Porque eu preciso de falar de outras coisas relacionadas a tempo. Ok? Então, esperem para o próximo vídeo que vai sair. Vai ser o vídeo falando sobre isso. Ok? Thank you so much for your attention. And bye bye. Mua! 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 Mua!